Onde é o topo da sua montanha? Até onde você pode chegar? O que você consegue suportar para chegar onde quer? Por que você não vai desistir? Por quem você não vai desistir? Por que você não vai desistir enquanto todos os outros iriam desistir? Talvez você não tenha essas respostas agora. Talvez você veja só... dor... cansaço... frustração... solidão... medo... afinal de contas, quantas vezes você já quase conseguiu e caiu feio... bem fundo... e achou que nunca sairia dali. De verdade, eu não sei o que você está passando... mas eu sei algo... mas eu sei algo... você é muito maior do que imagina... muito mais forte do que imagina... muito mais forte do que imagina... não negocie com sua mente... não negocie com sua mente... nem era bem... muito mais antes...